Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo! Simeone, Cariuxa e Jenny dizem que se fosse aqui fora, teria metido o pau em Jaqueline. E também ela fala, diz Jenny, com muita moral sobre o assunto, volta a falar de Jaqueline como mãe. É uma pessoa dissimulada, imagine o que a filha dela vai fazer na escola. Vai achar que vai bater no amiguinho para punir. E Jenny ainda volta a falar sobre dar porrada em Jaqueline. Cariuxa diz que Jaque falou que vai fazer de novo. E Jenny diz, deixa ela fazer de novo, aí eu faço ela me bater. Tá com um balde de água nas roupas dela e todinho. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Jenny diz que vai fazer de tudo para Jaqueline bater nela. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!